Eu quero que meu pai largue a minha mãe e fique comigo. E eu sei que isso daí não é algo normal, mas a gente já ficou. Mas peraí que eu vou explicar pra vocês como que tudo isso aí começou. Minha mãe nunca teve muita paciência comigo. Já meu pai era, tipo, era água e o vinho. Meu pai já era amoroso, fazia de tudo por mim. Ele sempre me exaltava, falava que eu era a princesa dele. E, resultadamente, né, eu acabei me apegando mais ao meu pai do que a minha mãe. E a culpada é a sua mãe, né? E eu sempre tive um corpo bem desenvolvido. Com 13 anos eu já tinha, tipo, o corpo inteiro formado. E os meninos da escola davam em cima de mim e eu não sentia tração por nenhum. Só que eu não sabia porquê. Todas as minhas amigas já estavam naquela... E aí